Eduard Krebsbach. Eduard Krebsbach, 8 de agosto de 1894, 28 de maio de 1947, foi um ex-médico alemão e médico da SS no campo de concentração nazista de Mauthausen, de julho de 1941 a agosto de 1943. Foi executado por crimes contra a humanidade cometidos no campo de Mauthausen. No outono de 1941, Krebsbach tornou-se Standortarzt, médico da quarnição, do campo de concentração de Mauthausen, encarregado de supervisionar os cuidados médicos e todo o pessoal médico do campo. Ele foi responsável por iniciar a matança em massa por injeção letal no coração de prisioneiros deficientes e doentes. Sob sua supervisão, aproximadamente 900 prisioneiros russos, poloneses e tchekos foram assassinados por injeções letais de gasolina. Por causa disso, os internos o apelidaram de Dr. Spritzbach, DR Injection. Krebsbach também foi responsável pela construção de uma câmara de gás no porão do hospital no campo de Mauthausen. Krebsbach frequentemente inspecionava os prisioneiros e conduzia seleções para a execução. Um ex-recluso lembrou as ações de Krebsbach durante essa inspeção. Como médico sênior da SS no campo, o Dr. Krebsbach às vezes chegava ao bloco 5 e os judeus ainda sobreviventes desfilavam diante dele. Ele então perguntou se algum deles era médico. Ele dizia, seu porco judeu, você é apenas um abortista. No dia seguinte, eles foram eliminados pelos capos. Se um preso judeu estava deitado no chão com um membro quebrado, uma ocorrência não incomum no trabalho, ele geralmente era jogado sobre um muro por um capo. Se o Dr. Krebsbach estava passando, ele dizia ironicamente, sim, este pé quebrado é um caso sem esperança. Krebsbach foi transferido para o campo de concentração de Kaiserwald na Letônia durante o outono de 1943, pois acredita-se que ele matou o Josef Breitenfeuner em sua casa. Breitenfeuner era um soldado alemão de Langenstein em férias quando ele e seus amigos acordaram Krebsbach de seu sono em 22 de maio de 1943. Aqui ele conduziu seleções forçando os prisioneiros a realizar exercícios físicos para verificar sua força e depois identificar os dois mil mais fracos ser morto. Após o fechamento do campo, Krebsbach retomou a carreira de inspetor de epidemias na Letônia, Estônia e Lituânia. Logo depois ele se transferiu para o exército regular como médico sênior da equipe, servindo até o final de 1944. No entanto, isso teve vida curta e, no final de 1944, ele deixou o exército e trabalhou novamente como médico da empresa em uma fiação em Kassel. Julgamento por crimes de guerra em Dachau. Após o final da Segunda Guerra Mundial, ele foi preso e recebeu a pena de morte durante os julgamentos de Dachau, conduzidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em 13 de maio de 1946, e foi executado por enforcamento em 28 de maio de 1947 na prisão de Landsberg, em Landsberg-Gandlerch. O seguinte é do Registro Judicial dos Julgamentos de Dachau, citado em Jansmaralek, Digestist Disconcentrations Lagers Mauthausen, p. 174. Krebsbach. Quando comecei a trabalhar, o chefe do escritório 3º D recebeu ordens para matar ou matar todos aqueles que não podiam trabalhar e os incuráveis doentes. Promotor, e como você executou essa ordem? Krebsbach. Internos incansavelmente doentes que eram absolutamente incapazes de trabalhar eram geralmente gazeados. Alguns também foram mortos por injeção de gasolina. Promotor. Até onde você sabe quantas pessoas foram mortas dessa maneira em sua presença? Krebsbach. Sem resposta. Promotor. Você foi condenado a matar aqueles que não são capazes de viver? Krebsbach. Sim. Fui condenado a matar pessoas se soubesse que elas eram um fardo para o Estado. Promotor. Promotor. Nunca lhe ocorreu que estes eram seres humanos, pessoas que tiveram a infelicidade de serem presos ou que foram negligenciadas. Krebsbach. Não. As pessoas são como animais. Os animais que nascem deformados ou incapazes de viver são sacrificados ao nascer. Isso também deve ser feito por razões humanitárias com as pessoas. Isso impediria muita miséria e infelicidade. Promotor. Essa é a sua opinião. O mundo não concorda com você. Nunca lhe ocorreu que matar um ser humano é um crime terrível. Krebsbach. Não. Todo o Estado tem o direito de se proteger de pessoas sociais, incluindo as incapazes de viver. Promotor. Em outras palavras, nunca lhe ocorreu que o que estava fazendo era um crime. Krebsbach. Não. Eu realizei meu trabalho da melhor maneira possível, porque era necessário.